Eu não quero a tua mão Sou o bando ao avesso Eu preciso da solidão Dela eu pago um preço Silêncio em minhas mãos Dela eu escuto poesia Que me faz voltar pra você Como a noite pro dia Eu não quero só um refrão Quero a música inteira Quero ver toda seleção Na primeira fileira Encontrar-te no avião Com destino a quarteira Celebrar essa união Pela vida inteira Eu te amo, meu amor Eu sei Eu, você É o que sempre quis Eu te amo, meu amor Valeu Com você Sempre serei feliz Com você Sempre serei feliz Quero ser Apenas eu Serei feliz Fui Eu te amo Eu te amo Obrigado.